Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Esperlandelli, e aí galera como que vocês estão? Eu espero que 100%, vocês perceberam que eu comecei com o jogo pausado, tá? No episódio passado eu tive um bugzinho com a Facecam, então eu precisei até encerrar um pouquinho antes do que era pra ter mostrado, certo? O Miller tá tendo uma conversa aqui, a gente vai entender algumas coisas nessa conversa, tá? Pra gente dar andamento e ir pro próximo cenário do game, eu acredito que vai ser um próximo cenário, né? Porque a gente precisa salvar a Ana, e o negócio tá ficando cada vez mais tenso, velho Então, vamos lá Lestou o Svinhece, o Jermaca, o zapas tem, mas em costumas e-mails não é muito mais fácil E aí, vocês vão ver o que é bem, né? Não vamos lá, não vamos lá, não vamos lá, não vamos lá, o quanto tempo nos dá? Talvez, algumas horas, tudo bem, não é mais Talvez, melhor, do que nada Não se preocupa, vamos lá Certo, ó, o que que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, o Miller, ele se sente culpado pela doença da Ana, né, porque foi ele que colocou a Ana de um jeito ou de outro nessa história, velho. E ele culpa também o Arton por acreditar que existe vida em outros lugares, por isso que a gente tá pesquisando vida em outros lugares e não tá conseguindo achar com tanta frequência. O que que acontece? Ele agora se entregou de forma tipo assim, ó, vamos, vamos embora a viagem já. A cidade morre. Há milha quilômetros остались позади. Pered нами Новосибирск. Mert'o o город, холодным, радиоактивным сердце которого, taica надежda na жизнь. Lekarstvo, способное spasti её. God назад мы покинули atravленные ruiny Москвы. E вот мы снова vjezjaem v skovanei zimoi e radiacei город. God, найдём-lhe мы когда-нибудь место пригодное для жизни на поверхности? Может быть. Но сейчас мы возвращаемся в подземелье метро, чтобы спасти Аню. Beleza, ó. O que que acontece? A gente precisa achar o remédio da Ana, certo? E a radiação onde a gente vai, pelo que o Miller explicou, é absurdamente alta, mano. É muito grande. Você viu que o Miller tava conversando com o carinha lá e ele tava explicando, ó. Você prepara um traje pra gente, né? Coloca mais chumbo no traje porque a radiação tá alta, o negócio tá ficando cabuloso. Ele vai tentar colocar mais chumbo e vai tentar colocar mais chumbo no carro também, parece. pra gente ficar mais protegido. Mas, tá, vamos ver. Não tem nem como eu falar mais alguma coisa porque a gente tem que conhecer pelo menos essa cidade morta, ver o que que vai acontecer aqui, o que que a gente vai encontrar. Mas falaram que a radiação aqui é absurda. É gigante. Inclusive a radiação aqui é mais forte ainda do que em Moscou. Ele fica com o Miller tava de espelho. E aí, o que a gente vai nisso? Novosibirsk. Bom, não há mais de novo. Poltega, os estes são feitos, e o fogo cresce. Os estes são feitos, parece que não há. E os domes são feitos. Sã, o que tem com a radiação? Oito vezes maior que Moscou, velho, a radiação. Tá, beleza, vamos só olhar o mapa aqui. Ó, só pra lembrar, então vai, eu e o Miller lá pra ir. Parece que tudo mais difícil, que nós esperávamos. Não há времени, então vamos lá. Vamos lá para o plano. Eremac? Vamos lá para o avro, para o avro. Na avro. Eu vou pegar o rosto de estenidade. Estes são feitos. Vizinhos, vizinhos, eles podem ir do quadro. Estes, vamos lá para o avro. Alô, senhor. Nós com o T.T. na Ocranha de Aurora. Beleza. Nós com o Art.T.M. проверamos a centralidade do Instituto. Hum... Hum... Beleza, né, mano? Vamos separar em equipe. Vocês viram que o Miller e eu vai andar junto. A adiação aqui tá intensa demais, tá cabulosa. Provavelmente a gente vai passar perrengue, hein? Você vai fazer o que você vai salvar a tia Ani, né? Sim... Sim... Você, por favor, se veja lá, até a gente com o Art.T.M. não voltamos. Com a tia, 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 Tia! Com a tia, tia, Tia! Tia, 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 tia! Tia, tia, tia! Tia, tia, tia! Ela apenas dorme. Você já vai? Sim... Sim... Espero que vamos. Tia, tia, tia. Ela vai te dar. Tia, tia, tia. Tia, tia, tia. Você vai te dar. Tia, tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Entra, Archul Tá Uma coisa que me deixa assustado De alguma maneira, velho Sabe o que que é? É que tipo assim, ó Não sei se assustado é a palavra certa, né Mas Todas as vezes que a gente sai pra explorar Um campo, todas as vezes que a gente sai pra explorar Um Tá, beleza Todas as vezes que a gente sai É, todas as vezes que a gente sai pra explorar algum lado Aqui, alguma Alguma área A gente é acompanhado Por algum personagem A gente tava com a Lyosha A gente já esteve com o Irmak Né, agora a gente tá com o Miller Quando a gente faz coisas erradas No caso de matar pessoas que não podem É, é, é tipo assim É muito provável de que o nosso acompanhante morra, né Ou saia da tripulação de alguma maneira Igual no caso da Lyosha, né Ele, a gente não matou pessoas importantes lá Mas se a gente tivesse matado A Lyosha tinha ficado, tinha escolhido ficar Com a Olga, né Então vamos tomar cuidado, mano A gente não perdeu o Miller Seu equipamento, coronel Caraca Olha o tamanho da arma, meu irmão Artyom, tu te vinha Moskva Te vinha com o que você Mesaçando Parabéns É, caramba Olha o guia, velho Cara, esse arco aqui é maravilhoso, né, velho Nossa, é muito bom Tá, beleza, tudo limpinho As armas também, tudo beleza, né Essa aqui é até melhor, hein, mano Acho que é bom a gente usar ela Ela consegue ser melhor que a AK-47 Legal Tá, bacana A escopeta como é que tá aqui Escopetinha, vamos deixar ela do jeito que tá, né Acho que tá Tá legal Lanterna extra forte Amplificador de DVN Tá Beleza, acho que a gente tá pronto, né, galera Vou fazer uns filtros aqui Já sabe, né O bagulho vai ser muito louco Vamos lá Acho que a gente tá bem preparado pra ir Nossa, essa arma é muito forte, velho Ah, gente, não pode desperdiçar Vixe, mano Ele vedou todo o carro de chumbo, velho Por causa da radiação Que da hora, mano Ah, beleza Somos a última esperança Tomara que dê certo, né Mano, essa arma que ele tá levando é insano, hein Vaia status Vamos lá A сколько de Roda Vamos lá Como está A tremendously Evacuação Vamos provar Não need Vamos lá Vixe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Você viu, né? Pelo que ele falou, a radiação aqui tá... Nossa! Artyom, nós conseguimos! Parece que é lá que você pode escolher! Pegue-se! Agora vai! O exército tinha bloqueado o tráfego, velho. Tá, tem que descer, será? Ah, beleza então! Vamos lá! A gente tem que achar alguma coisa aqui, algum lugar. O clima dinâmico desse jogo é incrível, né galera? Então, como os prédios estão intactos e a cidade tá morta, pode ser que tenha sobreviventes aqui ainda, hein? Vamos lá! 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 Ainda, em Brasília, Lerube! Vai, vai, vai! O Wirtel não está conseguindo correr, velho! Olha a altura da neve! Que medo! Aquece! Nossa, que louco, hein? Nossa, tá ficando muito tenso isso aqui, velho Eu não fui tão ruim, não A gente tem que ir pro metrô, né, então Oh, dobrались, все-таки Isso aqui é deslizamento, né, tá? Ah, tá Nossa, essa roda tem aqui esse bichão que de ovo, velho Já deve estar aqui mais de 20 anos, caraca E vamos lá, só que não relaxa, eles, claro, já não quençam Mas não tem que morrer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, três vezes acima do normal, velho Mano, né, isso ficou exposto a uma radiação muito alta, cara Que doideira, né, velho O que é que marcou no mapa aí? Nossa, olha onde a gente tem que ir, velho A gente vai andar bastante, hein Oh, tava, eu acho, né A gente vai pegar aí O, tchau, tchau Não é, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tem um lugar de praia Tchau, tchau A gente precisa ir pro túnel do lado Tá, vamos dar uma olhada aqui então Se tem alguma coisa Sai daí, cara Aqui a gente não consegue Vamos tentar se espremer por aqui Tá Vamos lá Ai meu Deus do céu Aí Eu te cubro, olha lá Tá tocando nada Como você está? Você está ligado? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que? O que? O que é? O que é isso? O que é isso?